Essa música aqui vai ficar Sol Sustenido Menor, Si Maior, Fá Sustenido Maior e Dó Sustenido Maior a vida inteira. Aí nós vamos puxar todas as cordas. Nós vamos puxar três vezes. Um, dois, três. Mudou de acorde, puxa três vezes de novo. Um, dois, três. Mudou para Fá Sustenido, puxa três vezes de novo. Um, dois, três. Dó Sustenido é a mesma coisa, três vezes. Um, dois, três. Volta para Sol Sustenido Menor. Hoje acordei com uma vontade estranha de escrever palavras doces. Doce Si Maior, que rimam com flores. Flores, Fá Sustenido Maior, rimam com você. Dó Sustenido Maior. Logo eu que nunca fui fã de romance. Sol Sustenido Menor. No máximo, Sol Lance. Si Maior. Só uma ficada. Fá Sustenido Maior. Sem perceber. Dó Sustenido Maior. Tô pagando meu livro. Sol Sustenido Menor. Volta para Si Maior. Cair nessa armadilha, confesso até queria. Fá Sustenido Maior. Se fosse com você. Dó Sustenido Maior. Hoje tá tudo diferente. Volta para Sol Sustenido Menor. Por causa de um beijo ardente. Si Maior. O amor muda mesmo a gente. Eu só quero você. Fá Sustenido Maior. E Dó Sustenido Maior. Volta para Sol Sustenido Menor. Eu mudei. Si Maior. Fá Sustenido Maior. Aí agora o refrão nós vamos fazer aquele ritmo que eu ensino quase todos os vídeos. Bate para baixo. Abafa. Baixa o cima e abafa de novo. E mais uma para cima. Aí fica assim. Beleza? Sol Sustenido Menor. Hoje eu só quero caminhar no parque de mãos dadas. Si Maior. Planeja a surpresa. Fá Sustenido Maior. Se chama de namorada. Dó Sustenido Maior. Quero um fim de semana preguiçoso. Sol Sustenido Menor. E nós dois numa praia. Si Maior. Briga por ciúme bobo. Fá Sustenido Maior. Dividi nossas risadas. Tó Sustenido Maior. Vão tocar tudo junto? Hoje eu acordei com uma vontade estranha de escrever palavras doces que rimam com flores, rimam com você. Logo eu que nunca fui fã de romance, no máximo só um lance, uma ficada sem perceber. Tô pagando, meu lindo, caí nessa armadilha. Confesso até que iria se fosse com você. Agora tá tudo diferente por causa de um beijadente. O amor muda mesmo, a gente. Eu só quero você. Eu mudei. Agora eu quero caminhar no parque de mãos dadas, planejar surpresas, te chamar de namorado. Quero um fim de semana preguiçoso e nós dois numa praia. Briga por ciúme bobo, divide nossas risadas. Agora eu quero caminhar no parque de mãos dadas, planejar surpresas, te chamar de namorado. Quero um fim de semana preguiçoso e nós dois numa praia. Briga por ciúme bobo, divide nossas risadas. Eu mudei. Eu mudei. Eu mudei.